Olá pessoal da internet e alhures, meu nome é Eduardo Viveiros de Castro, sou antropólogo do Museu Nacional, estou aqui para iniciar uma campanha de financiamento coletivo para a realização de um coloquio internacional que vai se realizar em setembro agora, dia 15 ao dia 19, no Rio de Janeiro, na Casa Rui, o coloquio tem o nome de, os mil nomes de Gaia, do antropoceno, a idade da terra, e o tema do coloquio são as mudanças climáticas, a situação de catástrofe planetária na qual nós estamos ingressando nesse momento, e as implicações que essa situação tem para o mundo e o Brasil. Bom, esse é um coloquio caro, relativamente caro, primeiro pelo número de participantes, 30, segundo pelo fato de que 15 deles são estrangeiros, e terceiro porque o coloquio quer ser difundido da melhor maneira possível, ou seja, vai haver transmissão online e vai haver tradução simultânea. Isso é caro. Nós tomamos uma decisão importante, que foi de não pedir dinheiro, nenhuma espécie de dinheiro para a empresa privada, as empresas privadas, especialmente para as empresas que teriam todo o interesse em financiar um coloquio sobre as mudanças climáticas, isto é, as principais culpadas das mudanças climáticas. Essa decisão de não pedir dinheiro ao mundo da economia privada, das grandes empresas, das grandes corporações, implica que nós estamos em cursos de grana, e que por isso a participação do público, a participação das pessoas, a participação dos cidadãos é absolutamente essencial. Os participantes estrangeiros e alguns nacionais decidiram, de livre e espontânea vontade, pagar eles próprios, dentro de nós falamos, curto de dinheiro, para vir para cá. Ou seja, eles não estão vindo tirar férias, eles estão pagando do coloquio do bolso deles porque eles sabem que esse coloquio é um coloquio social, que envolve questões que concedem toda a população do planeta, humana e não humana. E, finalmente, o coloquio tem uma intenção de ser mais do que um mero coloquio acadêmico de reflexão filosófica, conceitual, antropológica, etc., mas ele tem também uma intenção política. A intenção é de fazer, primeiro, que o Brasil volte a fazer parte do mundo, seja capaz de fazer face aos problemas que afetam todo o planeta e de que nós possamos também começar organizar uma ação popular, coordenação de ações populares, de ações do povo, em reação ao desastre que os nossos estados, nações e o modo econômico dominante estão infligindo o planeta. Vocês podem consultar nessa página as informações sobre o coloquio, sobre o programa, sobre os participantes, sobre o tema e também sobre como, onde fazer a sua contribuição. Toda contribuição é bem-vinda, como eu disse, porque, como diz a música, o bagulho é doido e a coisa está feia. Obrigado. 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 Obrigado.